Fala investidor, análise agora da João Fortes Engenharia, 4º trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra no meu site para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7, 5 espaços. Empresa tem por volta de 70 anos de existência, cós de negociação JFEM 3 e trabalha aí para variar com aquele setor terrível aí na Bolsa de construção civil e além de atuar como incorporador, atua também como construtor para terceiros, empreitado e administração. Então já é daquele segmento para você ficar longe, onde uma ou duas na Bolsa realmente se salva. Segmento de listagem tradicional já começa com dado ruim, mas pelo menos tem tag alongo na ONN e já começa como não recomendada para variar no reclame aqui. E é praticamente uma empresa de capital fechada, 3% de free float, acabou a análise aqui, não tem como você se tornar sócio de uma empresa onde o majoritário claramente não deseja ter sócios minoritários. A gente vê que em termos de liquidez até razoável, negócios quase todo dia e tal, mas mesmo assim é muito complicado você se tornar sócio de uma empresa que não deseja ter sócios minoritários. E aí você vem aqui para os balanços, prejuízo de 2014, 2015, 2016, acabou a análise. Não tem o que você analisar mais, EBIT negativo, EBIT negativo, a receita vem despencando aí desde 2013, é o patrimônio também, não gera caixa, dívida desequilibrada, não distribui dividendos há 3 anos, acabou a análise. Não tem muito o que você pensar aqui, é muita forçação de barra, porque grande parte das empresas desse setor não conseguem ter lucros consistentes aí na bolsa. Uma ou outra aí que se salva, depois você pode olhar lá no ranking aqui das empresas, você vai ver quais são elas. Então assim, resumindo, é uma empresa já de um setor muito complicado, já está como não recomendado no reclamo aqui, provavelmente não atende bem os clientes, é praticamente uma empresa de capital fechado, apesar de ter liquidez, mas quando você olha os balanços, você elimina em um segundo, patrimônio despencando, receita despencando, lucro caindo, sem gerar caixa, sem subir dividendos, então só vai entrar para pagar a conta, não é à toa que a cotação aí cai 6 anos seguidos, vamos ver no longo prazo aqui, tirar essas distorções, famosa empresa ficar rica fica pobre, aqui você está repobre, aqui você está rico, aqui você está pobre de novo, e aí você vê que desde 2009, 10 anos atrás, ela já caiu 50%, então é isso que acontece, seu dinheiro no longo prazo, quando você investe em empresas cíclicas e empresas ruins, não tem mistério, não tem mágica na bolsa, é isso aí, beleza? Então deixa eu dar minha nota aqui para ela, vou dar uma nota, é, nota 1 né, fazer o que? Prejuízo 3 anos seguidos, não tem mais o que analisar, então essa foi a análise da João Forte, quarta-média de 2016, lembrando que caso você queira ter acesso a tudo isso de forma imediata, inclusive ao ranking com as melhores empresas da bolsa, clique aí na descrição do vídeo, se cadastre lá para poder ter acesso, e também para você receber mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui em cima. Se gostou do vídeo dá um joinha, se não for inscrito no meu canal se inscreve aí, e qualquer dúvida deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima, tchau, tchau. E aí